Salve, galera! Começando um vídeo novo aqui no canal Meu Mundo Minha Vida. Vocês viram aí que teve um vídeo que a gente mostrou o nosso aquário marinho, né? Mostrou o aquário, mostrou o móvel, mostrou o aparelho lá também que faz a água. E hoje, mano, o Tiagão vai colar aqui em casa pra gente começar a montar o nosso aquário aqui. A gente vai colocar toda a estrutura aqui dentro do sump, todos os aparelhos, vai colocar substrato, as rochas, e daí a gente vai encher com água, só que não fez toda a água ainda, né? A gente deixou ontem fazendo e ainda tá, né, produzindo ali água que vem zerada, ela demora bastante, então a gente vai acabar de completar nos outros dias. E eu tô fazendo a abertura sozinha porque bem na hora da gravação, quem tem filho sabe como é, né? A Isa começou a chorar do nada, porque ela acordou assustada. E aí, Elaine, você vai ver o seu aquário de longe. Vou nada. Porque o meu sogro, ele deu uma saída e a Isa fica lá em cima, lá, né, tipo, brincando com ele. E ele deu uma saída e a Isa tem que ficar com a gente, só que ela tá chorando. Só que é eu. Tá com ciúmes? Do aquário da mãe? E se liga, o Thiagão chegou e a gente já arrumou todos os equipamentos ali na churrasqueira ali. E, mano, vocês não têm noção o tanto de coisa que tem pra esse aquário marinho. É muita coisa, mano. É um arsenal de produtos e equipamentos que vai pro aquário marinho. Se liga só. Opa! Parabéns pra você! Atrasado, mas tá aí, né? Atrasado, mas chegou. Mas, ó, vamos falar sério. Olha... Pouca coisa, né? Olha as rochas aqui, como que ficou. Aliás, se você não viu esse vídeo aqui que a gente visitou a Reefpoint, vê aí, tá aparecendo na tela, tá na descrição também. Olha o trabalho final aqui que ficou. O André. O André modelou isso aí pra gente. Olha, tirando que ainda tem mais aqui, ó. Tem mais lá também. Tem uma caixa aqui cheia. Olha aí. E, mano, tem um arsenal de produtos e equipamentos aqui. Que eu nem sei o que que é. Olha o sal, galera, que faz a água. Tropical, Chantec, Sikken. Tem coisa pra caramba aqui. Algumas coisas que você conhece já do aquário de água doce, mas tem coisa diferente aqui também, né? A maioria. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho desse negócio aqui. Aqui é pra alimentar o... Coral, exatamente. Os corais, cara. Olha que loucura, mano. Muito produto. Luminares, Kimer, sal, substrato, as rochas, as bombas, alimentador com Wi-Fi. Tem bastante coisa diferenciada aqui. Essas luminárias Bluetooth também, cara. Olha isso. Você baixa o aplicativo, galera. Você controla ela ali. Enfim, eu não sei muito bem. Depois... A gente vai mostrar. Vai mostrar. Vai explicando. Infelizmente, a Elane não vai estar aqui. Daqui a pouco, quem sabe, ela cola aí. Deixa a Elane... Uma hora ela aparece. A Isa parar um pouco de chorar, ela vem. Mas a gente também tem aqui, ó. Olha isso aqui. Que maneiro, cara. São as lentes pra gente ver o... Daqui a lente normal que eu aumento, aí você coloca esse filtro com o azul, aí dá aquele destaque naquela cor. Dá um destaque. Tem também pra gente gravar com... Celular. Com celular, cara. Isso aqui vocês vão ver. Vai demorar um pouco pra gente usar isso aqui, que até a gente pôr coral aí, quanto tempo, mais ou menos? Cara, acho que uns 20 dias já dá pra começar a colocar alguma coisinha assim. Legal, legal. Então, é menos que eu esperava. O que é isso aqui? Um litificador? Um bagulho gigante, mano? É o famoso skimmer no aquário marinho, né? É basicamente um item pra filtrar a cor. Depois a gente mostra com calma, mas ele vai filtrar mais que o normal. Que louco, mano. E aí tem comida, já tem coisa aqui. O que é isso aqui? Comida também? Isso daí é os plugzinhos pra colocar coral. Ah, que louco. Olha pra mostrar, pessoal. Que louco. Isso aqui é base de coral. Ele já é mídia e base de coral ao mesmo tempo. Aí você consegue colocar os coros em... A rocha aqui já serve também de... É, então é bem mais do que o aquário de água doce. A rocha, substrato e tal. Aqui já fica a biologia do aquário já, mano. Boa parte da biologia. Até que quando o pessoal às vezes muda de rocha, eu quero colocar uma rocha diferente. Dá um desequilíbrio total no aquário. Ah, que loucura. Porque boa parte fica na própria rocha. É bem poroso, né, cara? Isso aqui é muito louco, velho. Olha os termostatos. Tem também duas bombas grandes, hein, mano? Olha que legal. Um bugzinho pra colocar os corões. Puta, que legal, cara. Olha isso, galera. Aí você gruda o coralzinho aí em cima. E ela é porosa também, né? É, é mídia. É mídia mesmo. Aí você gruda aqui, tipo assim, por exemplo, tá vendo? Nossa, o negócio eu achei de graça, mano. Que louco, velho. Vai ter bastante coisa hoje, hein? Que louco. Galera, esse vídeo vai ser muito top. Essas luminárias aqui são bem fortes, né, mano? Bem fortes. Lembrando, pessoal, que a primeira ideia do João daquele aquário maior lá, amazônico, era marinho. Eu falei pro João, pô, João, você curte aí o amazônico? Vamos montar a amazônica. Agora ele vai pegar o marinho de respeito, né? É verdade. Chegamos com os dois pés. E lembrando, tudo presente da Elane aqui, hein? Ganhou tudo aqui, ó. Agradecer as marcas aí que tá participando desse projeto aí, ó. Tiagão. Agora o Tiagão tá com a loja também, né, mano? Tô, a Mansa do Aquarismo Store, que é uma construção e empresa do Grupo Mansa do Aquarismo. E tem o estúdio que vocês já conhecem, que a gente faz os projetos e tal. E é isso aí. Inclusive, ó, até preparei aqui um presentinho especial pro João, e pra Elane, que são os adesivos personalizados que a gente tem da Mansa do Aquarismo Store. Caraca, que bonito, hein? Todo mês a gente vai lançar adesivo novo, tá lançando adesivo novo, né? Eu trouxe um jumbo e um do Marinho também. Aí, João, pode pegar e lançar. Que show! Aí, galera, que bonita! Da hora, hein, mano? Aí todo mundo que compra lá na loja ganha um adesivinho pra coleção. Quem sabe a gente lança um álbum depois. Verdade, colecionável, né? Fica bem legal. Então, galera, isso aqui só foi um pouco do que a gente vai mostrar. Durante a montagem, a gente vai falando um pouco de cada equipamento, de cada produto aqui que a gente vai colocar. É, pra não ficar muito técnico, muito maçante aí pra quem tá assistindo. Às vezes o cara só quer assistir e não curte tanto a parte de técnica. Vou mostrar uns pouquinhos pra não... É isso aí. E aí, se você quiser entender um pouquinho mais, acompanha lá no meu canal que vai ter o vídeo mais detalhado, tecnicamente falando, pra que serve cada coisa e tal. Beleza? Bora lá, que a gente vai começar agora a montagem do nosso aquário. É isso aí, bora lá. É isso aí, bora lá. É, rapaziada. Primeiro passo aí, ó. Finalizado. Hidráulica. Hidráulica aqui, ó. Faltava essa subida da bomba aqui, ó. Ficou bem feita, hein, mano? Ficou legalzinho, né? Ficou legal pro caramba. Aí agora desce a mangueira, encaixa as bombas aí e já era. É isso aí. Vamos colocar agora o substrato e as rochas, depois a gente monta os equipamentos elétricos. Vamos lá? Chegou a hora, hein? Helene ansiosa aí de fazer a entrevista aqui, tá ansiosa? Nem dormi, galera. Nem dormi. Ela já tava pesquisando os peixes. Fiz um questionário aqui, interrogatório pro Thiago aqui. Quais são as anemonemonas que eu tenho melhores pra colocar? Já descobri que é a BBT, tem a Rainbow, tem a Verde. É, eu vou. Quero ver. Será que Helene tá ansiosa? O que que você acha de ela colocar o substrato aqui, os 25 quilos de cada balde? Boa, boa. Vai lá. Cadê minha, velho? Então bora, galera. Agora é a parte mais pesada, que é a cor substrato. Bora. Vamos lá. Rapaziada, o Thiagão abrindo o primeiro balde de substrato. Que substrato é esse aí, mano? É bonito, hein? É um pear white sand. Ele é tipo uma pérola. Ele é bem parecido pra quem já foi no Caribe. Ele é bem parecido com a areia do Caribe. Pra você que já foi no Caribe, olha a areia do Caribe aí. A gente vai ter no nosso aquário. É. Que legal, ó. Filma aqui, meu de perto, ó. Ela é cheia de brilho. Olha que legal. Vai ficar top, hein? Colocar o primeiro balde. Bora. Vai, as honras, Helene. Colocando o primeiro... Coloca tudo errado, já cai do negócio. É só jogar? Só jogar. Pode jogar no meio. Mas desce um pouquinho mais pra não subir pó. Olha aí. Pode jogar, pode jogar. Eee! Iuuu! Agora é o de 25. Não. Esse era a 7. Aí, mano. Subiu? Show. Não. Primeiro. Tem mais dois desse e mais um pequeno, né? É. Esse aqui é brutal pra subir. A gente vai pôr nesse aqui, galera. Vai pôr no menorzinho. Vamos lá, então. Vamos colocar tudo aí. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou deixar pra fazer um timelapse pra vocês verem. Galera, se liga. O chagão tá dando uma alinhada ali no terreno. Colocamos dois desse grandão aqui, ó. Isso aqui tem 25 quilos. Dois de 25 e dois de 10, eu acho. De 7. De 7? Deu 14. Então, deu 64, mais ou menos. Caraca. Se liga. Que loucura. 100% natural. De onde será que vem, hein? Que louco o bagulho, ó. Colocar as rochas? Chegou a hora das rochas? Chegou, ó. Vamos lá. Aí, amor. A hora das rochas. Vai falar o que você tá achando. Tô assustada. E aí? Nossa, eu não sei. Galera, olha que coisa linda. Eu já vejo os peixes. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu, cara. Tá vindo a outra ilha ali. Isso aqui é uma ilha, senhor. Quer ajuda? Essa aqui, eu acho que eu consigo. Nossa, olha isso. Tá lindo. Eu já vejo os peixes passando por aqui embaixo. Nossa, eu lembro do céu. Olha isso. Olha isso, galera. Olha que coisa mais linda que ficou com as rochas. E esse substrato. É substrato, cara. É substrato. Substrato, cara. Olha isso. Eu tô um pouco em choque. Eu sou um pouco assim, com coisas, sabe? De lugares e tal, tal, tal. O Thiago tá colocando aqui. Então a gente mudou aquela rocha um pouquinho mais pra trás, porque eu acho que vai ficar legal na distribuição. Eu imagino na minha cabeça, na distribuição, assim, visualmente. A Nemo Nemo eu coloquei aqui no meio, porque é um bichinho que vai ter movimentação, assim. Então vai ficar bem legal aqui, bem no meio do aquário, os palhacinhos aqui. Vai ficar bem no meio pra sair a estrela do show, né? É, aí que como o palhacinho só fica se esfregando na Nemo, ele não sai, então esse lugar aqui vai ficar bem legal preenchido. E mudamos um pouquinho, jogamos um pouquinho de areia pra cá, pros cantos, pra visualmente ficar confortável. E é isso, gente. Uma das minhas dúvidas, né, lógico, acho que de todo mundo, é quantos peixes cabe nesse aquário? Esse daqui tem 500 litros. Quantos peixes, mais ou menos, Thiago, cabe? Entre 15 e 25. Se você quiser só peixe pequeno, uns 25. Só peixe grande, uns 10, vamos supor. Mas como vai ser um meio que um visto? Vai ser uma mescla. Então aí, entre uns 15 e 20, mais ou menos, dá uma quantidade legal. A princípio, que eu quero, assim, já de assim, não de agora que eu vou pôr, mas assim, que eu tenho já em mente o peixinho, que é aquela Dory, que eu não sei o nome certo dela. Tem blotangue, tem hepatos, tem vários nomes. E o Thiago falou que ela cresce assim, mais ou menos. Até mais. Até mais. Então esse é um dos peixes grandes que eu vou pôr. Agora os outros, a gente vai ver conforme... Tem muita opção legal. Depois que a gente vai nas lojas, a gente vai lá e a gente... Aí a gente vai vendo quantos pra dar essa quantidade que ele falou. Até tem um lugar que eu quero levar vocês, alguns lugares, né. Tem vários lugares legais aqui em São Paulo pra comprar peixes, corais e tal. Eu vou levar vocês primeiramente na Aquismart, provavelmente, que é o criador de peixes palhaços. Os peixes marinhos, eles criam aqui em São Paulo e eles têm alimentos congelados, tem várias coisas legais pra gente pegar os primeiros peixinhos palhaços de vocês. Legal. Depois eu posso levar na Aqualandia Aquários, que é uma loja bem focada principalmente em corais mais simples e coloridos e alguns peixes. Também tem a Comarine, também a Comarine tem bastante variedade de peixe. Daqui a uns quinto dia já dá pra colocar um calozinho de peixe palhaço, que já vai dar uma ciclada, deixa eu colocar um acelerador de biologia, então dá uma acelerada. Então, ano novo, a gente já vai estar com um casal aí, talvez, de palhacinha e manê-manê, moça. É isso aí. Bom, o próximo passo é colocar os equipamentos e depois começar a encher de água e depois a gente mostra como é que vai estar mais ou menos a luminária aí pra gente dar uma olhadinha, pessoal. Pessoal, estamos colocando as bombas da Ocean Tech aqui, as bombas DC, elas são bombas eletrônicas e por ser DC, ela é bivolt, né? Então, no caso, tá colocando duas bombas de 3000, que dá 6 minutos por hora aí, que dá mais ou menos, que é 15 vezes a litragem do aquário aqui do display, que dá uma litragem legal aí pra esse aquário. E dá uma movimentação legal também, como aqui é 220, né? Então, acho que acabou optando pelas bivolt, se der algum pico de energia e tal também, elas aguentam mais essa alteração. Tô colocando a primeira, vou colocar a outra, as duas bivolt, as duas eletrônicas e vou colocar aqui pra fazer o recalque. Depois, vou colocar a circulação também, não agora, mas depois, igual o João colocou aqui no jumbo, a bombinha circulou só, vou colocar uma ou duas também, internamente, aqui nesse aquário também. Galera, eu achando que era uma calculadora, que ia medir alguma coisa, PH, alguma coisa, sei lá do quê. É um negócio pra fazer etiqueta, olha que massa! A gente vai fazer aqui, ó, aí você faz o print aqui. Olha que da hora! Que muita tecnologia! Aí ele sai bomba 1 aqui. Nossa, mentira! Olha que da hora! E aí a gente nomeia lá, com adesivo. Essas etiquetinhas chegam aqui pra você ver, ó. Tem a parte elétrica aqui que o Thiago tá fazendo, ó. Vai nomear igual o João fez. Vai nomear, vai colocar etiquetinha pra cada função de cada coisa, de cada bomba, de cada filtro, sei lá. De tudo que é necessário, tudo separadinho. Ô, que capricho, hein? Bora montar o skimmer agora. O pessoal dizia antigamente que era o coração do aquário marinho, porque ele ajuda muito na filtragem do aquário. Infelizmente não dá pra colocar em água doce, por isso que a gente não tem o aquário aí do João. Ele tem que ter as propriedades do aquário marinho pra ele conseguir funcionar bem. Ele faz aquelas bolinhas do mar lá aqui, quando a gente vai na praia e vê aquelas bolhas. Essas bolhas pegam a sujeira e jogam pra fora do aquário, ficando esse copinho aqui. Aí esse copinho vira tipo um mini reservatório de esgoto. Aí a gente tira ele daqui, abre, joga fora, na pia mesmo, limpa o copinho e retorna pro skimmer. Ele é bonitão, ó. Esse skimmer da Ocean Tech é o Octo 150. Ele é fabricado aqui no Brasil, inclusive. Só a bomba que é importada, mas todo o corpo dele, tudo mais, é fabricado aqui mesmo no Brasil. Eles montaram uma fábrica de acrílico, a Ocean Tech, aqui. E estão investindo legal por aqui. Ó, tô colocando o skimmer aqui agora, ele fica centralizado. Parece um blindificador, né, gente? É quase esse. E olha que linda essa cor. Aí ele fica aqui e esse vidro aqui já tá na altura certa pro trabalho do skimmer. Então a água do sample vai ficar exatamente na altura que ele tem que trabalhar o skimmer. Tá por aqui, assim. Aí ele vai ficar mais ou menos aqui. Ó, tá até o nível da água aqui, o nível. A gente vai colocar no limite aqui de cima. E aí ele vai trabalhar bem depois. Basicamente vai fazer a filtragem, boa parte da filtragem aqui do aquário. E a manutenção desse é só a limpeza aqui desse copo que você falou? É, sempre que começar a dar uma enchidinha no copo, ficar meio sujo, você tira, limpa ele. Depois de uns seis meses e tal, é legal tirar o corpo e dar uma limpada no corpo também por dentro. Tá. Mas daí é depois de seis meses e tal, não precisa ser com frequência. Até vai dar uma limpadinha na bomba. Tem um processo, depois a gente ensina no canal como é que faz esse processo. Ah, legal. Da limpeza de desbomba e tudo mais. No geral, assim, qualquer equipamento, a gente tá trabalhando numa extremidade, né? Aquário marinho, com sal e tal. Então, todos os equipamentos, é legal fazer uma manutenção depois de uns seis meses, assim. Certo. Fazer uma limpeza e tal, pra durar mais tempo. Tem gente que deixa assim pra sempre e acaba durando menos, né? Ah, mas aí você vem em casa e a gente faz um vídeo. Exatamente. Você explica tudo. Que agora é muita informação, mas estamos capitando. É isso aí, pessoal. Pegar os termostatos agora, o aquecimento. Apesar daqui ser bastante quente, o coral tem que ficar no máximo 24,5 graus. Passou baixo disso, eles podem morrer. Então, assim, aqueles dias de frio, pode ficar um dia de frio no ano abaixo de 20 graus. Já vai impactar o aquário. Então, é legal ter mesmo em lugares quentes pra regular a temperatura aí, pra manter estável. Se vocês procurarem mapa recifes de corais no Google, imagens, vocês vão ver que só tem recife de coral em faixa tropical. Não tem nada nos polos norte e sul por causa disso. Porque eles não aguentam temperaturas muito quentes ou muito baixas. Então, bora lá colocar. E se no aquário do João ficar muito quente também, acho que é colocar ventoinhas também, com um automatizador, sensor de temperatura e tal, pra ligar e também descer a temperatura pra não passar dos 27 meses. Tá, galera? Daqui são mídias biológicas. Eu vou começar com dois bloquinhos da Oshantek, mas a gente vai colocar um pouco mais depois. Lembrando que no aquário marinho, boa parte das bactérias ficam no substrato nas rochas. Tem muito aquário marinho assim, com quantidade de grande peixe até, que às vezes nem tem mídia. Eu gosto de colocar pelo menos um pouco, né? Pra ter uma segurança a mais. Mas boa parte fica nas rochas e no substrato, que são extremamente porosas. É tipo uma mídia viva, esses substratos e rochas aqui. E aí tem a questão que tem skimmer, tem outros equipamentos que no aquário de água doce não tem, né? Mas, assim, vamos colocar um pouquinho de mídia aqui, depois eu vou colocar mais um pouco. É legal que as nanoblocks da Oshantek... Olá! É, aqui. As nanoblocks da Oshantek, eles também vendem suporte de acrílico, e eles fabricam no Brasil o suporte de acrílico. Então, você pode colocar aqui e aí fica bonitinho, bem encaixadinho dentro do... Bateu o sal aqui, agora, rompendo o lacre. Pra quem não sabe aí, tem muita gente que é iniciante, né? Ou nunca estudou e tudo mais, perto do Aquaramarim. Mas o sal do Aquaramarim, pessoal, não é só o sal de cozinha. Aí chegou a pizza. Chegou! Então, continuando, pessoal, que a pizza chegou. Vamos lá, aqui tem o sal. Só pra vocês terem uma ideia, a gente vai usar tudo isso de sal que vocês estão vendo aqui, nessa quantidade de água. Olha a quantidade de sal que tem. Só que isso daqui, pessoal, não é o NACL, não é o sal de cozinha, não. Eu ia te perguntar. É, então, eu ia falar isso. Isso daqui tem todos os elementos da tabela periódica, todos. Uma proporção certinha. Cálcio, tem tanto, magnésio e tudo mais, eles fazem uma proporção certinha pra dar no mar. Desinfetivo e corais. Então, basicamente, nem é o sal mesmo, né? Tipo assim... São vários sais. Sais minerais. É, são vários sais. Esse daqui é o Tropical e é o Marine Power. Olha que legal. Essa marca, inclusive, é de ração que vocês têm aí também, pro cascudinho e tal, é polonesa essa marca. Olha que legal. É uma marca bem boa, bem legal. Então a gente vai estar colocando aos pouquinhos, não é bom colocar o sal de uma vez. Essas são as melhores marcas, hein? Exatamente. E a ideia, você não pode colocar todo o sal de uma vez, aos pouquinhos, pra ele não empedrar, perder características e tal. Então eu vou abrir ele, a gente colocou uma circulação aí na água de R.O. Tá, colocamos uma bombinha pra bater a água, pra rodar a água. Não lembra, a gente fez o primeiro vídeo que a gente fez aqui mostrando, explicando que eu comprei aquela... Aquela TPDES. Essa daqui ela tá zerada, ela não tem absolutamente nada, ela tá pura, pura, pura. É isso aí. João, pega lá uma canequinha pra gente começar a jogar o sal aqui dentro. Eu já fiz essa experiência, então eu não vou dar spoiler. Eu quero que o João faça e mostre pra vocês a reação desse saio minerais aqui, tá vendo? João, pega um pouquinho com a mão, você vai ver que fica melado a sua mão e fica meio quente. Agora coloca na água junto com o sal e dá uma... Chegou legal a sensação? Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega dentro da água, dentro da água. O que você tá sentindo? Nada. Dá uma esquentadinha. Ah não, eu que tinha que fazer essa... O que que é? Esquenta? Esquenta a mão. Pega a mão seca, essa mão seca e esfrega aqui, ó. Esfrega. Fora? É, é. Esfrega aí pra você sentir. É, parece que esquentou, esfreguei bastante. Mano, um pó que tá esquentando na sua mão, que loucura. Uau. É, achei máximo. Demais. Eu achei que... Cadê o potinho, André? Vamos pegar o potinho então, começar e colocar aos pouquinhos. Eu vou daqui, ó, mágica. Ó, fico ali em cima da mão, cara. É isso aí, a gente vai colocando aos pouquinhos. Bora lá comer um rango, né? A gente volta aí. E o Thiago falou que a TPA desse aquário, Eu, a gente tinha imaginado, comentado com vocês, Talvez ser 30 ou 40%, Mas vai ser só 100 litros, Porque eles não produzem tanta matéria orgânica. Deixa eu colocar uns 15%, mais ou menos, aí. É claro que se passar muito a TPA, é legal fazer um pouco maior, Mas 15 e mais, 15 e não. Ou tem alguma praguinha, tipo, uma cenobactéria, alguma coisa. Mas tirando isso, não precisa fazer tanto assim, não. Mas de qualquer forma, a gente vai colocar lá. Olha como é que fica o pote. Nossa! Como é que ele gruda? Umidade? Por isso que depois de usar, se não for usar o balde inteiro, Tem que lacrar bem ele e fechar bem. Porque se não viria pedra depois, Seria em pedra tudo. Galera, agora chegou o momento, hein? Começar a encher de água. Aí não vai faltar a metade disso aqui, Mas já dá pra começar a encher. Vamos testar o vídeo, ver se não tá vazando nada, né? É isso aí. O D.C. não fala isso, não. Aí é bom o João ficar lá pra segurar a mangueira, Pra não ter um... Segurar lá. Segura a câmera aí. Segura a mangueira? Segura. Tiago ligou. Agora vamos lá ver se tá tudo em ordem. Ó, tá indo a água aqui, ó. Água. Quem tá aqui comigo? Tchum, caiu a água. Quem tá aí com você? Começou a encher o aquário. Ó, pequenininho. A gente precisou segurar. Tá trambado. Vamos lá, galera. É? É isso aí. Aí, ó. A água batendo aqui. Coloca o plástico pra não... E essa mosca aqui? Já vai virar... Vai virar comida? Aí, ó, galera. É? 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 É, olha só. Coloca aqui, ó. Pra não atrapalhar, pra não mudar o substrato. É. E também não... Sai aquela poeira do substrato pra cima também, né? É. Já vai ter bastante matéria orgânica pro aquário, né? Porque... Tadinha da mosca. Vamos tirar ela? Tem várias. Tem um monte aí. Tem um besouro lá atrás também. É, porque a luz aqui, né? Tava... É, tava com... A luminária tava ligada. É. Pra testar e tudo mais. A gente colocou aqui só pra gente ver como vai ficar. Porque a gente vai fazer a instalação depois. Ó como esquenta. Coloca a mão nela aqui. Aí eu vi. Só de chegar perto eu vi. E... E aí a gente vai mostrar pra vocês. Porque essa luminária... Não é qualquer luminária. É a iluminária. Então a gente vai fazer um vídeo na hora que a gente instalar. Vai ter que fazer uma preparação lá em cima do teto da casa. Porque aqui a nossa casa não é laje. Aqui na sala é fogo. Então a gente... Por maior segurança. Por questão nossa mesmo. A gente vai instalar lá em cima. E aí a gente quer fazer um vídeo no próximo vídeo mostrar pra vocês. Só instalando a luminária, né? Instalando a luminária e mostrando todos os detalhes. Ela é muito tecnológica. Vocês não estão gostando. Ela imita o amanhecer. E aí durante o dia ela vai contando. Você programa ela tipo... Sei lá. Das 10 às 10 da noite. Aí 10 da manhã... Ela... Começa bem fraquinha. Começa bem fraquinha. Ela simula o pôr do sol. O nascer. O nascer do sol. Aí vai indo durante o dia e depois o cair do sol. É. É a água. É. Você viu? É. É. Então no próximo vídeo nós mostra a luminária. Porque tem que mostrar o aplicativo inteiro pra vocês verem. Que loucura que é. Galera, finalizando aqui o meu aquário. O nosso aquário marinho. Faltou algumas coisas. O Thiago vai explicar mais ou menos o que falta pra gente fazer. E é isso aí. Na verdade são quase 11 horas, né? E ainda faltam algumas coisas aqui. Faltou organizar elétrica ainda. Vai ter alguns equipamentos. Ainda que a gente vai ver com... Pra trazer pra cá também, né? Depois pendurar as luminárias aqui em cima. Ligar o restante do que precisa. E encher de água com a água que precisa. Como o RO tá demorando pra fazer. Então vai faltar ainda pelo menos metade aí de toda essa água que a gente colocou. Colocar mais uns 300, 350 litros. Bater sal de novo. Encher aqui. E depois ligar. E fazer aqui também, né? Exatamente. Tem o sump também pra fazer. Colocar um pouco aqui embaixo também. E aí depois só ligar as bombas. Deixar. Aí quando eu voltar a gente faz as regulagens. A gente precisa de hidráulica nos equipamentos. Liga o skinner e tal. Legal. Mas é isso. Já tá bem adiantado aqui. As luminárias a gente já testou. Vai ser no próximo vídeo, né? Mas já testou ela tudo certo aqui. Funcionando super bem. E é isso. Agora tá meio sonho realizado. Tá quase lá. Tá quase lá. E é isso, galera. Eu não fiquei muito me metendo nesse vídeo hoje. Porque o aquário é dela. Ela que vai limpar. Ela que vai preparar tudo. Calma, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Né, Isa? Nem eu, nem você, né? Fala aqui pra galera. É ou não é? Fala. Fala aqui alguma coisa. Fala. Fala. Ela quer comer. Tiagão, obrigado. Valeu. É isso aí. Ó, 11 horas da noite. 11 e 15. Tá finalizando agora. Mandar um salve especial aí pro André. Lá da Reef Point que montou todo o layout aqui das rochas. Ficaram incríveis, mano. Ficou muito louco. Parabéns aí pelo trabalho. Muito top. A galera da Tropical também, né? Que mandou sal. Mandou muito de coisa, né, cara? Sal. Eu usei como as Alchantec da Tropical também. Ou produtos químicos também da Sikin. Tudo isso é a galera da Tropical. É o Tropical. O Endel também, né? O Endel que montou aquário aí que ficou sensacional. Rapaziada também do móvel, da JA Móveis Rústicos. Mano, eu vou deixar tudo na descrição. Os links da galera que tá apoiando esse projeto aqui. Do aniversário da Elane. Deixar também o link agora da loja do Tiagão. Sua Aquarism Store. Em breve vai ter cupom especial pro Meu Mundo Minha Vida. Se você quer montar o seu aquário, ele vende kit de aquário já pronto pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. E se você não souber montar, tem o vídeo no canal dele que ensina você a fazer a montagem do aquário. Todo passo a passo, colocando peixinho, tudo mais. Tudo certinho. Então, tá vendendo pra caramba lá esses kits de aquário marinho. Sempre a cama, aí tem que esperar voltar, chegar mais vidro. E agora vai ter umas promoções de Natal que a gente vai participar também aí. E é isso. Vamos dizer aqui que 70% tá pronto? Uns 80, ué. Uns 80%. Dá montagem, né? Depois tem toda a parte dos animais. Aí é outra história. Mas as luminárias vai ficar legal também. Vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai fazer um negócio bem legal saindo lá de dentro do forro. Aqui já tá tudo finalizado. Só falta ligar. E é isso. É isso aí, galera. Finalizando o vídeo de hoje. Tá encaminhando o projeto do aquário da Elane, hein? É isso aí. Dá um salve aí, Elane, só pra finalizar o vídeo. Se inscreva no canal do Thiagão aqui, amantes do aquarismo. É isso aí, galera. Dicas, muito mais lá. Fechou? Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.